Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Shin Megami Tensei 5 para o episódio de número 25 E bem, antes de mais nada, na verdade, deixa eu invocar o Shiro Porque, é, eu acho que com essa equipe a gente consegue enfrentar o... aquele outro olho Então, bora Então, antes, na verdade, o que eu quero confirmar é Uh, oi Não era isso Peixe, peixe Eu sou o Nekomata, peixe é uma das minhas comidas favoritas Quando humanos estavam ainda por aqui, eu sempre era capaz de esgueirar e roubar alguns Mas agora, eu dificilmente vejo algum Eu me pergunto onde todos eles foram Miau Isso me lembra Eu acho que havia algo... algum... armazém... refugierado em algum lugar, você sabe algo sobre isso? Eu tenho uma pista que pode ainda ter um peixe congelado lá dentro Se você se encontra com um peixe, compartilha comigo, que tal? Uh, claro E deve ser o do King Frost Miau, obrigado Tenho certeza que há uma... um armazém resfriado Refrigerado em algum lugar Tente procurar por peixe nele Ok Uh, tá Vamos dar uma olhada naquele outro Ok, a DLC ainda tá aberta Por algum motivo Ah, acho que é porque eu tomei GG, né? E porque eu talvez não tenha aplicado as mudanças Pode ser esse motivo também Bom, tá Vamos dar uma olhada Que a gente não acha que... Hum... Nada, hã? Really? Nada, nada mesmo? Tá Aham Ah, lugares apertados, tão calmante Que isso, mulher? Que isso, mulher? Uh, verdade Ok Antes da gente continuar, na realidade Vou dar só mais uma olhada aqui É Hã... Bem, praticamente Aqui, ó Vocês podem ver Eu peguei Hã... Um item que tava aqui em cima Cês tão vendo aquela área Que tá meio que apagadinha Um caminho Que dá a volta Então, eu fui por ali E é Ali tinha uma essência de um Inugami E eu achei dois outros Mimans Um tava junto de um item Que tá ali no finzinho Nessa parte aqui, ó Cês tão vendo E o outro tava aqui Em cima de um daqueles... Daquelas passarelas Então, é Vamos pegar eles Eu não queria pegar em vídeo Pra mostrar pra vocês Onde que estava Pelo menos Minha intenção era Fazer o vídeo rapidão Tá ligado E... Já Pegar eles, né Enfertar o boss e pegar eles Mas não foi assim que aconteceu, né Como a gente Presenciou Tá, pra gente pegar aquele ali Se eu não me engano A gente sobe Aonde que a gente subia Era aqui? Parece tão longe Bem, whatever Ele tá a caminho de qualquer maneira Então, bem Eu não sei a melhor Maneira, né De pegar ele Mas eu sei essa Então, e aí Praticamente tem que vir Então, porque ele, ó Tá Ah, não, pera Ele tá bem aqui Hum, peraí então Peraí que eu achei Que era outro lugar Na minha cabeça Ah, tá, 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 tá Certo, certo Não, não Tá certo É ali, né É Ok, então Não, não, não Ok, não É o mesmo lugar Que eu tava pensando Que eu lembrava, né No caso Então, bora lá Rapidão Que já vai também Dar meio que caminho Até pro outro Certo Modo Olha, ele tá ali Tá vendo Então, você vai ter que subir Na pedra E dá E aí Descendo O O cliff A frente Você encontrará Uma construção Viu, mano Estou escondendo lá Encontrou eles Já? Já Muito obrigado E Bem Aqui O outro a gente vai ter que ir por aqui Então E aí Somente Dar ali Todos eles fogem de mim Por quê? Porque são covardes Nossa, verdade Eu não fiz aquela espiral ainda Tem que fazer ela, mano Eu não vi o que tem naquela espiral Capaz que tem um mimam Então, ele tava escondidinho Bem aqui atrás Nada está lendo aqui Profundo e escuro Oceano Milhas e milhas E aí? Que é isso? 58 mimams Cara, nisso eu fico me perguntando Velho Quanto que eu larguei pra trás? Tá ligado Porque esses locais São tipo Bem sutis Então, né Tá Vamos na espiral Acho que pra ir na espiral Tem que ir por baixo É Possivelmente O porra Ok Ó, eu tomando GG Oishma Uh, eu não acho que eu tenho nenhum deles comigo no momento Então eu vou ter que ganhar Ganhar a luta mesmo Quer ver? Não, eu tenho ele Nice Ok, beleza Valeu 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 Meu irmão Meu irmão Então E aí Verdade Eu nunca explorei muito aqui pro fundo Ó Eu realmente acho que eu não olhei nada aqui pro fundo Não, pera Não, é que não Ah Onde que é essa porra? É em cima mesmo? Aí não dava ser só nada What the fuck Que? Até eles estão fugindo Mano, isso não faz sentido Ah não, não dava subir nem por aqui Fuck Nossa Toda vez Tem que dar essa volta Desgraçada, né Meu amigo Será que dá pra subir por aqui? De algum jeito Não Que merda Tá Vem, whatever Só dá ali Não cai Por favor Ok Ok, por aqui Então Porque então Significa que Calma Aqui ó A espiral aparece aqui Tá ligado? É ó A espiral aparece aqui Como que eu entro Aqui? What the fuck Não tem caminho Não tem caminho Não tem caminho Por cima nem por baixo Como assim, cara? É não, não tem Pô, e é bem, bem alto Ok Whatever Bem, já pegamos então O que a gente tinha que pegar Vamos de Ley Line Crossing Continuar a exploração Até porque agora Vai aquele olho Então Que eu saiba Eles são Ah não, pera Eles eram fracos a Uh, pera Eu acho que eles são fracos a Mudo Não a rama Uh, isso pode ser um problema Isso não pode Isso vai ser um problema Uh Demon Fusion Reverse Companion Fusion Cadê o Makami? Makami Aqui Ele é, ele é fraco a Mudo Enquanto o Feng Hwang Também Puta, fudeu Eles são fracos O que eu não tenho Nossa senhora Sério, mano Tem alguém que tem a Mudo Aqui? Uh, você Skills Gilaus Yonga Life Spring Mudo Não, é Eu vou ter que tirar O Concentrate Vou ter que ficar sem ele Paciência Caceta Menor Ô, louco, tio Ok Uh Dá Dá ali Vamos Learn Miracle Vamos pegar o Dark Mastery Por favor E bem Vamos salvar E vamos enfrentar Porque Agora eu tô com um pouco de medo Agora eu estou um pouco de medo Pra falar a verdade Caceta, tio Bem Tem tudo isso aqui ainda pra gente explorar Então Suave até Nha, nha, nha Ah, pera Não Não Não, eu vou subir O olho é lá pra baixo Mas eu ainda quero levantar o olho Você é da sede japonesa de Betel Ah, então você derrotou aquele lobisomem, não é? Tenho certeza que foi um choque Para os humanos Para aqueles que é Hum Dos humanos Excelente, então Permita-me oferecer isso a você Como amigo de Vine Talisman Sim A proteção do meu povo Irá sem dúvida Permitir que você serva Betel Até mesmo no futuro Pera E aquele Como que eu subo? Não Ok, vamos enfrentar o olho Ahm A questão também é Como que eu pego aquilo ali? Eu acho que é só depois De enfrentar o olho Uh Ah, tá o Hecton Chaders Que fica aqui Driblado no último segundo Dá-lhe Dá-lhe Tá, Fenquan e Makamis Bem, todos vocês são fracos da Mudo Então Mamudo É, tá dando dano Tá, Shikyoji Ah, você que mudou Uh, isso é nice Tá, tiro Ah, eles bloqueiam Ok Eu não devia ter feito isso Na verdade Tudo bem Tá, um deles vai morrer Eu espero Ok, um deles morreu Falta três Tá, não usar o fogo Lembrar disso Filho da puta Filho da puta Ele me matou no insta-kill Ah, mano Na moral, velho É muita sacanagem Esse bagulho de insta-kill, tio Que pra mim Contra a boss não funciona Que nem contra eles Nunca vai procar o insta-kill Agora contra mim Proca Porque foda-se Cadê as oportunidades Justas Que esse jogo geralmente tinha Se funciona pra você Funciona pra eles Cadê? Não tem Se bem que deles O 4 apocalipse É meio que assim, né Os bichos tem Zilhões e zilhões de vida Enquanto você tem Zilhões e zilhões de dano Bem, whatever Uh, vamos voltar A pegar isso aqui Tem que ter algum jeito De eu subir E tem Por aqui Nem lembro O que que tinha aqui Vou falar bem a verdade Lá tem mais um 60 E um imã Ok O lai A um Então se eu pulasse daqui Não sei se daria certo Mas é aqui É, aqui dá Vai direto no molho Bem, o que eu quero É aqui Cá está Meu item Chakra drop Ok Eu quase fui pro meu fim Mas é, vamos tentar Oi Naga O que é o senhor Oh God Uh, quase que ele me pega Ok Tá Ele foi abrir a porta Minha gata Vamos voltar aqui Mamudo Então tá Se eu só não perder meus turnos De maneira estúpida Igual antes Eu acho que talvez Eu tenho uma chance Tá Percevation down Ok Uh, pera Proca isso daqui Uh, ok Essa informação é boa Ah, então Realmente é justo Ok Então Sendo justo É justo Agora eu não posso mais reclamar Se procra pra mim Proca pra eles Então Ok Não procurou Graças a Deus Ok O outro Uma rama Vai de base Ok Só sobrou O Feng Kwan Então agora Tá suave Bom Opa Não, né Rama Ele resiste Então vamos Rama Ele resiste Então vamos Só dá ali Continuar Nos Tanto Bem que eu posso Usar coisa pra isso Mas vale Ok Eu acho que é GG Yep Nice Três chakra drops Obrigado E conseguimos Quais tipos de Miracle Magathri Dispersion Deathly Order Divine Gathering 5 Merchant Hospitality Cipar Cipar tipo um rio Tá ligado Muito que cipar Tá O recatão Shader Se encontra aqui Thunderbird Vardo Tá voando bem Em cima de mim Oh Pera É aqui que a gente Sobe É Que eu quero Que eu quero Ok Tá Eu até podia pegar Isso aqui Sem enfrentar O O queridão Ali Pra mim é verdade Opa Ah tá É só Magathri E aí Opa Tem dois itens Ali que eu não tinha visto Esse é Shinagawa CT Shinagawa Container Terminal Mais de 900 barcos Usam todo ano Ok Caia no rime Storage Full Tá Aqui não parece Ter nada Então a questão E aqueles itens Onde eles estão Tá Que estão Aqui Embaixo Não parece Estar Pera Não Ah Tá aqui Ó É Olha aí Malandro Ice Jam Full E Takemi Nakata Opa Pera Tem Ah tá É Porque eu não peguei Tudo bem E tem Pera Tem mais um Que eu não peguei Não É você Não Pera Tem mais um Que eu não peguei Um item Tem mais um monte Que eu não peguei What the fuck Tem um aqui Embaixo É ó Tá Vidraça Não tem nenhuma Não tem nenhuma Não tem nenhuma vidraça Então é pra ter a porta Aqui Cinco Camaca Vem Aqui a gente vai ter um Se ele tava bem de graça Eu só não confirmei Oi Tô bem Senhores Chique Chique old Vem Uh Spyglass Esse aí é natural Yoshi Uh Agui Que merda Vem Aguilao Isso aí já resolve Easy Hungrymore Ok Reviver Muito obrigado Tá Aqui temos uma quest Além disso Baphomet Ah Você aí Você é o demônio Do oriente Não é Eu peço Para que você Que você escute O que eu devo dizer O que eu tenho a dizer Meu nome é Baphomet E eu sou orgulho Do Sabá E eu cuido do Sabá Desculpa E eu estive interessado Em amaldições orientais Ultimamente Eu gostaria que você Reunisse algumas em meu lugar Que tal Não irá me prestar uma mão Claro Eu sou verdadeiramente grato Eu sou não familiar Com essas terras Depois de tudo E o que eu desejo São cabeças de Nugami Que estão imbuídas Com fortes poderes De maldição Eu gostei de cinco delas Bem então Estarei contando com você Ok Então Onde que tá Então O que ele fala Tá aqui Aonde Ah Será que é Eu acho que é em cima Pera Que tem uma aqui embaixo Ainda Que eu não peguei Anote um barracão Não Calma Mas não tem como entrar nele Que daqui Ah É aquele que tem Os Jack Frost Dentro Ah 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 Não tem outra maneira de sair Não sei essa, pelo visto Ok E o outro está aqui na frente Ah, ok Não tem como pegar de fora Mas tem como de dentro Easy Bem, com isso agora falta um olho ainda É, mas ele está mais pra frente Ok Cara, eu ainda estou bem encocado com essa espiral aí, maluco Na moral Vamos dar uma olhada no quais miracles a gente liberou Que diversão Aham, apoteoses Lord of the miracles Magatsuki dispersion The enemy omagata critical effect will end when an ally guards evades no repels Or drain a enemy attack Ok, isso que é muito bom Só que é muito bom Merchant hospitality Ok, 25% de desconto E mais stock E aí Pera, tem mais? Death Liora Oh, o que é muito bom 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 Na verdade eu não preciso disso Interessante Resist light É bem mais interessante Falar a verdade Ah, ok Bem, whatever Bem, clã Eu vou estar parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força para mim E estar recebendo as atualizações E sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui